Esse aqui, gente, esse ícone é o Corner Shop, uma nova modalidade de fazer compra em supermercado que chegou ao Brasil E nós vamos falar sobre ele hoje, vamos lá comprar comigo O Corner Shop é o serviço de entregas delivery do Uber, né? Mais uma pra eles, além de comida em casa, pronta, agora também tem de supermercado E eu vou dar meu parecer hoje, comprando junto com vocês, bora lá? Eu vou clicar aqui na parte do Corner Shop, vai abrir o aplicativo Aqui pro meu endereço ele dá Carrefour ou Big, que é o novo Walmart, né? O Walmart se transformou em Big e a loja Lentes Aqui ele diz que entrega hoje entre 2 e 3 da tarde pelo Carrefour E no Big também entre hoje entre 2 e 3 da tarde, então, bela variação Eu vou ver primeiro pelo Carrefour E o que eu tenho aqui é uma área bem organizadinha, tá? Produtos em destaque, você pode comprar aqui pela parte dos corredores Que são as categorias, aqui tem laticinhos e ovos, mercearia Lar, doces, chocolates, bebidas não alcoólicas, frutas e verduras, petiscos, perfumaria, massas, padaria, congelados, enlatados e conservas Pipoca, cerveja, café da manhã, bebês, cozinha, frios embutidos, saúde, celebrações Mas aqui tem o filtro de café, vinho, tinto, decoração, enfim, tem muita coisa Eu vou ver das coisas que eu tenho necessidade de comprar E vou fazer um teste aqui com esse aplicativo Eu tenho aqui livraria e papelaria Todos os itens, eu preciso comprar alguns itens de papelaria Tem itens aqui em destaque, mas eu também posso organizar Né? Para os itens que eu quero Eu tô vendo aqui, gente, comprando com vocês para fazer o teste, tá bom? Material escolar, ondenar, etiqueta, post-it, borracha Enfim Eu vou escolher aqui fazer umas comprinhas que eu preciso fazer para mim Vocês vão me acompanhando, tá bem? Livraria e papelaria, que eu posso ver pela categoria que eu quero Aqui na setinha de cima Artes e trabalhos manuais Eu preciso de coisas de artes e trabalhos manuais Tinta guache Adicionei ao carrinho Volta Tinta guaberia e papelaria Volta No Out em Oh, oh, oh Estou achando muito caro Fraldas e denso Vamos ver que eu preciso comprar fralda Nossa senhora, o denso está muito caro Não está compensando R$15,99 Fralda Fralda está com um absurdo de caro Estou achando muito caro Estou achando muito caro A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 Achei o meu lavar roupas em pó. O surf lavanda. Que é o único que eu gosto. Na versão em pó. Macarrão de conchinha para fazer sopa. Repelente de parede. Rosquinha. Álcool em gel. Comprei o Mop do Carrefour. Porque eu vi que ele é igualzinho ao que eu tenho da Scott que parou de ser fabricado. Então eu vou comprar. Se vier direitinho eu vou fazer a resenha dele pra vocês. Ervilha congelada, açúcar e pão de forma. Vamos ver se vai chegar direitinho. Pedir pra agendar pra chegar aqui 7 horas da noite. Vamos ver. Essa compra que eu fiz, gente, deu 300 reais. Quase que redondo 300 reais. E aí, eles pedem o número do cartão de crédito, que é a forma de pagamento pra cadastrar. E me deram em crédito 100 reais. Por quê? Porque provavelmente se não tiver algum item, eles não vão cobrar. Então eles cobraram 211, né? E aí se a pessoa achar tudo, eles completam com o valor restante. Eu não sei ainda como é que funciona. Paguei 10 reais e 90 de entrega. Mais barato do que pagar esse armamento de mercado. Mais barato do que pegar meu carro e sair. Mais barato do que me arriscar na rua com vírus. Então, fiz essa compra pelo Corner Shop. Tá bom? E aí você também tem a opção de assinar os produtos pra você já receber as entregas grátis, né? Você pode assinar, pagar, entrega grátis em higiene pessoal. Se você quiser comprar higiene pessoal. Pão com entrega grátis. Produtos de limpeza destacados. E é assim. Olha aqui. Se eu quiser comprar só o pão, tem entrega grátis. 50 reais em pão. Você tem que gastar 50 reais em pão a entrega grátis. Vamos ver aqui em relação a higiene pessoal. A cada 60 reais a entrega é grátis. Se for só de itens de higiene pessoal. Pra você não precisar sair e nem comprar em farmácia. Que é o que eles querem que você compre aqui com eles, né? Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Vou botar aqui, ó. Tem a opção de aqui, ó. Entrega entre 5 e 6 da tarde. Eu comprando agora já é possível agendar. E aqui fica a minha última compra em destaque. Comprei a água sanitária finalmente que eu achei. Que no ex, tava difícil. Conforme for andando aqui a... A compra, a entrega. Conforme o meu shopper vai lá comprar pra mim. Escolher os produtos pra mim. Eu vou avisando aqui a vocês. Tá bom? Então, vamos ver se vai dar tudo certo com essa experiência. Dividindo com vocês aí a minha experiência com o Cornershop. Uma nova modalidade de comprar em supermercado. Chegou aqui no Brasil. Gente, olha que legal. Já tá em andamento, tá vendo? A pessoa já tá selecionando meus produtos. São 4 e 15. Eu mandei entregar 6 horas, né? Olha só. Eu esqueci de pedir mais algumas coisas. Aí eu vim aqui em produtos. Editar. Adicionar um produto. E aí eu botei. No caso, foi iogurte e mate. Pro meu marido que eu esqueci. Aí, por exemplo. Se eu quisesse agora pedir café. Porque eu não comprei café, né? Café. Ele vai me dar aqui as opções de café. E aí eu poderia escolher e selecionar o café que eu queria. Mas eu não preciso de café. Porque eu já tô cheia de café em casa. Então, se eu quisesse, eu poderia. Aí daria ok e salvar. Ó. E aí altera o valor aqui na hora. Aqui, ó. Seu pedido está a caminho. E, gente. Chegou aqui pra mim, ó. No chat. Que tinha alguns produtos fora do estoque. Se eu queria substituir. Aí tinha um tempo, claro. Pra eu escolher substituições, ó. Mas agora o tempo acabou. Mas deu tempo de eu escolher substituições. O que não tinha, solicitei estorno. Então, a minha compra, que tinha dado 300 reais, caiu pra 232. Como eu tinha um vale de 100 reais, ó. A compra ficou em 143. Vamos ver quando chegar. Se vai ficar tudo direitinho. Chegou tudo em sacolinha de papel. Olha que bonitinho, gente. Eu não vou mexer, não. Porque quem vai higienizar é o Rodrigo. Ele vai botar aqui no chão. E eu mostro com vocês, tá bom? Ó. Chegou. O Rodrigo tá aqui higienizando. Deu tudo certo. Quer dizer, quase tudo. Ali tem um saco de coxa. Eu comprei uma bandeja de sobrecoxa. Eu não gosto de coxa. Energético aqui. TNT. Eu pedi o de laranja. Veio normal. O álcool. Eu pedi álcool em gel 70. Mas o álcool que veio foi o 62,44. Quer dizer, né? Agora eu vou ver o que eu vou fazer. Então é isso. É... Balanço feito. Veio tudo muito bem direitinho. Não veio nada amassado, estragado. O MOP, gente. Eu vou avaliar, vou testar. Mas pelo que eu já bati o olho, não é igual ao que eu tenho. Na foto parecia ser. Mas ele não é igual ao que eu tenho. Enfim. Mas eu vou testar e vou dar um feedback pra vocês. Afinal de contas, eu sou um MOP novo pra limpar a casa. E fica aí a minha experiência com o Corner Shop. A primeira compra. É... Eu consegui aí um valor de 100 reais de bônus dele. Eu não sei se foi por causa da primeira compra. Porque chegaram ao Brasil. Ainda vou ver se é por isso. Mas é isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se vocês quiserem se cadastrar no Corner Shop. Esse vídeo não é publicidade. É a minha experiência. Porque eu sei que muita gente tá muito desconfiada ainda de comprar em supermercado online. E essas coisas. E eu já tomei que rata disso, né? Já comprei no Extra. Já comprei no Zona Sul aqui do Rio. Pão de Açúcar. Super Prix. E é isso. Oi, gente. Feedback. Em relação aos produtos errados, eu mandei e-mail pela central de ajuda deles. E eles entraram em contato comigo por e-mail. E eles vão realizar a troca hoje. Já agendei pra hoje. Quatro horas da tarde. Que foi o horário que eu escolhi. Então, tá tudo aí. Tudo resolvido. Os pequenos erros, eles realmente trocam. E seguimos assim. Corner Shop. Tá, gente? É um novo serviço aí que chegou. Não é publicidade. Não é nada. Eu tô fazendo um teste real com vocês. Pra vocês verem aí. Eu tô usando muito serviço online de supermercado. Então, tô tendo o meu parecer aí pra vocês. Às vezes fica um pouco inseguro, né? Em relação a fazer compras online. Então, é isso que eu trouxe pra vocês. A minha experiência. A minha primeira compra online no Corner Shop. Aqui do Brasil. Um serviço que é da Uber, né? E é isso. Tivemos erros. Tivemos falhas, sim. O shopper deu alguns moles. E a empresa vai se responsabilizar. E ficar por conta dele dessas falhas. Que eles vão mandar pra mim aí, então. O que veio de errado. Se vai vir, se não vai. Eu vou mostrar pra vocês. Mas, por enquanto, é isso. Meu parecer final, então, gente. Eles vieram. Eles entregaram pontualmente no horário entre 4 e 5 da tarde. Como eles falaram que eles iriam fazer. Entregaram. Vem na mesma sacolinha de papel. A diferença que vem no aplicativo, quando é troca, é escrito assim, pós-venda. Então, é muito importante que eles saibam e trabalhem o pós-venda. O atendimento é uma coisa que eu sei que a galera da Uber prioriza bastante. E deu certo. Então, é isso, gente. Eu teria dado uma nota de 9,5 ao Corner Shop até o momento que erraram o meu pedido. Porque 9,5 não é muito bom, tá? Comparado ao que eu já venho fazendo em outros supermercados online que eu compro. E diante da troca que fizeram sem nem pestanejar, procuraram e conseguiram os produtos. Gente, sensacional. Nota 10, então. Esse vídeo, lembrando, não é publicidade. É a minha experiência que eu tô compartilhando com vocês. Se vocês querem a minha experiência também aí, vou trazer talvez pro Clube Extra. Que algumas pessoas já me pediram. Eu vou tentar gravar e mostrar pra vocês. O Clube Extra não tem uma vez que eu compre que não dê erro. Mas eu acho que isso é normal de quem trabalha com isso. Pode ver que até esse Corner Shop deu erro, né? Se você já usou esse serviço, conta aqui embaixo nos comentários pra mim como é que foi com você. Já chegou esse serviço na sua cidade? Se não, entra lá com eles e pergunta. Manda mensagem lá pro atendimento deles que eles estão implantando já esse sistema no Brasil. Esse vídeo foi gravado aí, gente, em maio de 2020, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.